Canal Chacra Justo, mais um vídeo para você aqui no nosso canal. Vou ser acompanhando hoje aqui esse casalzinho de galinhas ornamentais da raça Mini Cochin. As avas bem bonitinhas, olha só. Bem mansinhas e são ótimas chocadeiras também, por sinal. E aproveitando aqui eu vou responder a pergunta aí do pessoal, que a galera sempre me pergunta aí se pode colocar os ovos de galinha para chocar aí quando as galinhas estão na muda de pena, se tem algum problema ou se pode colocar aí sem problema nenhum. Então é o seguinte, vamos aqui diretamente ao assunto. Não é aconselhável você colocar chocar aí quando as aves estão na muda, porque as galinhas, os galos também, estão concentrados aí para fazer a troca de pena, ou seja, toda a sua energia está concentrada aí para a troca de penas. Algumas galinhas até param de botar, outras continuam botando, mas botam muito pouco. Então não compensa você colocar chocar, porque a taxa de fertilidade do galo cai muito, ou seja, então poucos ovos vão estar galados. E você vai colocar para chocar aí, vai tirar pouquíssimos pintinhos, né? Porque as aves ficam mais fracas, ficam mais quietinhas, os galos não galam direito. Então se você colocar para chocar aí na época da muda de penas, você vai ter um pouco de prejuízo aí. É bom você aguardar para você ter uma taxa de fertilidade aí praticamente quase 100%. E lembrando também que na troca de penas é bom você fornecer vitaminas aí para as suas aves, para elas passarem por esse momento aí mais rapidamente, e sem enfraquecer, sem baixar muita imunidade, né? Para evitar algum tipo de doença aí no seu criatório. Sempre é bom fornecer também vitaminas. Tá certo? Vídeo curtinho aqui atendendo o pessoal aí que me perguntou a respeito se pode colocar galinha para chocar na muda de penas. Então é isso aí, não é aconselhável, porque você vai tirar pouco pintinho, né? Não está na época exata aí para colocar para chocar. Mais um vídeo aqui no canal Chakra Justo. Se você gostou aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, continue recebendo os novos vídeos. Todo dia tem vídeo novo para você acompanhar por aqui. Compartilhe também nas redes sociais e a gente sempre vai mandando as novidades no canal Chakra Justo. Valeu, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.